8 dicas para evitar a sinomose e a parvovirose em cães Tanto a sinomose quanto a parvovirose são doenças causadas por vírus Se tratam de vírus diferentes Esses vírus têm as suas características em comuns de cada um Mas ambos podem levar os cães a óbitos Principalmente o vírus da sinomose que acaba levando muito mais cães a óbitos do que o vírus da parvovirose Mas isso também não quer dizer que o vírus da parvovirose é um vírus inofensivo Pelo contrário, também é um vírus que acaba matando muitos cães E ambos os vírus também podem deixar os animais com sequelas para aquelas que conseguem sobreviver Então, como eu sempre prego aqui no canal Para você que já me acompanha há mais tempo A prevenção é a melhor forma de evitar essas doenças E é isso que eu quero passar para vocês Então, pessoal, sigam essas dicas que dificilmente o animal de vocês vai ter essa doença Então, vamos lá Primeira dica Contato com pessoas ao chegar da rua com o animal Como assim, doutor? Eu tenho certeza que muitos de vocês não tinham ideia dessa dica de prevenção Pois o que acontece? Às vezes você está andando na rua Aí você entra em contato com algum outro cão suspeito Ou até mesmo com algum objeto que esse cão suspeito de ter sinomose pode ter defecado Pode ter deixado o vírus É o que acontece? Esse vírus pode estar o quê? Posteriormente impregnado ali na sua boca ou no seu sapato Aí quando você chega em casa Você vai logo abraçando o seu cão Pegando ele Ou então você pisa ali no chão e acaba deixando resquícios das fezes de algum outro animal em casa Acaba levando o vírus para dentro de casa Isso acontece muito também com pessoas que trabalham em canis Ou então em internamentos de clínicas veterinárias Ou outro local que possa ter aglomeração de cães Quando você chegar em casa desses locais Você tem que tomar muito cuidado Você deve logo trocar de roupa, tomar banho Jogar essa roupa no cesto Que o animal não tenha cuidado Se você pisou em fezes na rua Cuidado quando você chegar na sua casa Para não ficar deixando resquícios dessas fezes lançadas ali no chão Porque o seu animal depois pode acabar cheirando Ou lambendo aquilo e acabar entrando em contato com o vírus Então essa é a primeira dica que eu falo aqui para vocês Segunda dica O cachorro não ficar tendo muito contato com cachorros não vacinados Ou até mesmo suspeitos de terem doenças Mesmo estando vacinados nesse caso Imagina você, você tem seu cachorro Você cuida dele Você tem o maior medo Principalmente cães jovens Que estão passando por aquela fase Do protocolo de imunização da V8 Você pegou ele lá com um mês com uma vacina Ou dois meses com duas vacinas O protocolo ainda está o que? Em andamento Então é importante que você tenha muito cuidado Não ficar fazendo com que esse animal tenha contato com outros Por que? Um amigo, um primo chega na sua casa com um cachorro E vai que esse cachorro não é vacinado Esse cachorro está manifestando sintomas de alguma doença Então você deve evitar ao máximo Que o seu cão tenha contato com esse animal Porque se ele tiver, por exemplo, o vírus Ele pode passar para o seu cão Terceira dica O cão ter contato com objetos Que possam ter sido expostos a um cão com sinomose ou parvovirose Por exemplo, você já teve um cão em casa E esse cão ele teve sinomose ou parvovirose Aí esse cão ele pode infelizmente ter ido a óbito Ou ele mesmo pode ter sido recuperado E as fezes desse cão podem ainda estar o que? Impregnada em algum objeto Ou numa caminha Ou num brinquedo Ou numa roupinha Algo do tipo Então, se você acaba tendo um cão novo na sua casa Você não pode fazer com que ele tenha contato com esses objetos A não ser, claro, que você tenha higienizado eles Quarta dica Cuidados quando for passear com o seu cão na rua Então, gente Antes de tudo Eu só recomendo Que você só passeie com o seu cão Depois que você já tiver encerrado o protocolo de vacinação Então, quando você terminar as três doses da vacina polivalente Aí vocês esperam de 15 a 20 dias Para que ocorra a produção dos anticorpos E aí sim, vocês podem sair com o seu animal na rua Mas ainda assim É importante ter alguns cuidados Mas doutor, o cachorro não vai estar vacinado? Então, eu acredito que eu posso andar tranquilamente com ele Que não vai ter problema Mas é sempre bom a gente ter também Um pouco de acesso de precaução Como, por exemplo Evitar que o cachorro fique cheirando fezes De outros animais Então, quando você vê que o seu cachorro quer cheirar logo aquelas fezes Não deixe Ou algum objeto, assim, suspeito Não deixe ele também ficar ali cheirando Querendo lamber Então, evitar que ele acabe tendo contato com esses objetos suspeitos ou fezes Então, amigo amigo Se você está gostando aí desse vídeo Até o momento Eu vou pedir um favorzinho para você Curta e comente abaixo aí Caso você tenha alguma história aí De algum animal que vai ter sinomose parrovirose Para a gente conhecer Certinho? Então, bora lá Quinta dica Não ofereça água ou alimentos para o seu cão de origem suspeita Imagine a situação Você está passeando com o seu cão na rua Aí você está vendo que você está com muita sede O seu cão também pode estar com sede Aí você acaba vendo ali uma pocinha de água Aparentemente está limpa O seu cão quer beber Então, não deixe ele beber esse tipo de água Assim também Como qualquer outro tipo de alimento Que possa estar ali exposto na rua Pois nunca se sabe Se ali não pode ter resquícios do vírus Da sinomose ou parrovirose Deixado por algum outro cão A parrovirose pode ser eliminada nas fezes De a sinomose Qualquer secreção do cão Pode ser da urina Pode ser do lacrimejamento Então, gente Tem que tomar muito cuidado Pois no ambiente pode estar tendo vírus Esses agentes espalhados por tanto objetos Quanto alimentos e também água Sétima dica Usar produtos no ambiente Então, como eu já até falei anteriormente Você pode utilizar muitos produtos no ambiente Para poder acabar com esses vírus Tanto da sinomose Quanto da parrovirose Pois eles podem ficar impregnados em objetos E se eles estiverem em algum local Que der condições para a sua permanência Eles podem durar até meses ativos no ambiente Principalmente o vírus da parrovirose Que é um vírus muito mais resistente Que o vírus da sinomose E se você tem dúvida de algum produto Que pode ser utilizado para higienizar esses objetos Eu fiz um vídeo justamente para isso Onde eu falo de quatro produtos Que podem ser utilizados Para acabar com o vírus da sinomose Parrovirose no ambiente Eu vou deixar o card para esse vídeo aqui no final Sétima dica Manter o cão com uma boa imunidade Evitar o estresse Porque o cão Se ele estiver muito bem Imunologicamente Também vai ajudar Ele não ter o vírus Porque se o animal estiver bastante debilitado Estressado Ou até mesmo doente Assim com algumas outras doenças Como verminose Ou com problemas respiratórios Então ele vai estar com a imunidade debilitada E isso vai facilitar Com que ele também possa acabar tendo Tanto sinomose quanto parrovirose Então você manter a imunidade do seu cão Boa, sempre, adequada Também é uma forma de evitar Que ele tenha esse vírus E como eu vou fazer isso, doutor? Principalmente uma boa alimentação Dar uma ração de boa qualidade Estar sempre inovando Nas brincadeiras com eles No dia a dia Para evitar o estresse Não manter ele preso Então essas são algumas estratégias Que você pode utilizar Para evitar o estresse no cão E oitava dica A mais importante de todas, pessoal A vacinação Então você tem que vacinar o seu cão Porque a vacina É a melhor forma de evitar Que ele tenha tanto sinomose Quanto parrovirose Aqui no Brasil Hoje nós temos a vacina Polivalente Que ela pode ser administrada Aí são três doses Com intervalos de 21 dias E a partir daí Tem que revacinar o animal Todo ano Então, gente A vacinação É a principal forma De evitar que o seu cão Tenha sinomose E parrovirose Mas, doutor Vacinar Quer dizer que o animal Não vai ter? Bem, infelizmente Não podemos garantir isso Eu tenho também um vídeo Que eu falo sobre isso Se o cachorro vacinado Ele pode ter A sinomose parrovirose Eu vou deixar ele aqui também No final desse vídeo Então, pessoal É isso aí Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se gostou Vou te pedir um favorzinho aqui Compartilha esse vídeo Com um amigo Ou uma amiga Para eles terem acesso A essas dicas Para eles conhecerem também Que existem várias formas De evitar Que o seu cão Tenha tanto sinomose Quanto parrovirose E algumas pessoas Acham que a vacinação É a única forma Mas não é Existem também Muitas outras dicas Como eu falo aqui nesse vídeo Então, compartilha esse vídeo Com essas pessoas Para elas terem acesso A essa informação E como eu havia prometido Eu vou deixar aqui Um card com um vídeo Dos produtos Para poder acabar Com a sinomose Parrovirose no ambiente E um outro card Sobre a possibilidade Do cão já vacinado Ter sinomose Ou parrovirose Então, pessoal É isso aí Tamo junto Até a próxima